Olá pessoal, eu sou o Dragoninho, eu primeiro também vou para a praia, eu estava querendo muito ir para a praia, então por isso. Música Parte 2 Pessoal, como vocês viram a parte 1, o Dragoninho estava nadando, agora eu vou para o projeto da mar. Música De noite Olhe só, é um signo de leão! Música 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 Música